meninas, aqui é só pra tirar dúvida a respeito desse top coat que eu postei aqui pra vocês o esmalte foi pintado na unha da cliente, todas as unhas, com esse da Dylos e feito francesinha nessa mão aqui eu já fiz as pedrarias, que é o que vai ficar a unha dela o que eu vou fazer? eu vou passar o top coat antes de fazer a pedraria na outra mão então assim, pra quem tá com dúvida desse top coat, meninas, ele é passado em cima de qualquer esmalte tem que cuidar bem com os cantinhos e tem que usar a cabine, tá? senão não adianta, senão ele não vai secar se não usar a cabine, ele não seca, então eu vou passar por cima das pedrarias também eu passo ele em cima das cinco unhas, coloco na cabine uns dois minutinhos e depois eu vou finalizar a outra mão, e aí já vou mostrar pra vocês qual o efeito que ele vai ficar e lembrando também, meninas, um detalhe bem importante, tem que passar ele bem na pontinha e antes de botar na cabine, vocês tem que tirar bem o excesso, pra não ficar em volta da cutícula o top coat, tá? tá, não precisa disso, eu não tô, acho que elas não conseguem enxergar um, dois, três Olá, meninas, então, vou fazer um vídeo pra vocês hoje pra falar a respeito desse top coat aqui gente, tá me dando dor de cabeça esse top coat aqui vou dar dicas pra vocês e vou explicar pra vocês como que funciona ele, tá? então prestem bem atenção no que eu vou falar e falando um pouquinho das minhas unhas, eu estou com alongamento de fibra em formato barna linda, tá bom? quem me acompanha aqui nos meus stories sabe que eu tô postando inclusive tem uma polêmica bem grande, assim, a respeito da cor do meu esmalte que eu queria pintar ele de azul, pintei de azul, mas assim, metade da população está achando que ele é roxo inclusive as minhas manicures, mas elas têm problema então elas não, ou eu tenho, né? não sei, eu vou ver na enquete como que vai ficar essa cor aqui mas então, meninas, vamos voltar aqui pro top coat eu vou explicar pra vocês, tá? a respeito desse top coat aqui como que funciona ele ele é um top coat normal ele é o pretinho do poder como que eu uso ele? em cima de esmaltes nacionais normais qualquer marca de esmalte porém, esmalte que não seja misturado com óleo de banana que eu não uso óleo de banana pra misturar esmalte esmalte que não esteja muito grossa e nem em cima de esmalte que vocês tiveram que passar três mãos como que funciona ele? ele é efeito pra durar mais o esmalte não tem nada a ver com esmaltação em gel eu ofereço ele pras minhas clientes porque eu tenho muitas clientes que vêm toda semana na minha esmalteria e o meu objetivo é que as minhas clientes voltem sempre porém, uma cliente que vem fazer a unha paga e ela não fica satisfeita porque em dois dias ou em três dias o esmalte descascou eu sempre tô procurando alguma coisa de dica inclusive pra ajudar o esmalte durar ah, mas se o esmalte não durar, ela não vai voltar pelo contrário, ela volta sim porque você teve a preocupação e o cuidado de achar alguma coisa ou alguma técnica que faz com que o esmalte dure mais isso pra cliente é bom e a gente como profissional se sente bem eu descobri esse top coat aqui quem me acompanha nas minhas redes sociais eu já fiz vídeo no Youtube falando a respeito dessa mesma técnica com outra marca de esmalte outra marca de top coat parei de usar ela por quê? quando chegava na metade do vidro o top coat engrossava e ele ficava, dava umas aberturinhas no meio da unha não gostei mais, parei de usar descobri esse daqui como que é feito o processo dele? a cliente e as meninas pintam as 10 unhas da cliente com esmalte normal pintou as 10 unhas, tirou o borrado de todas as unhas da cliente após as meninas tirarem o borrado a unha já vai tá praticamente seca não precisa esperar seca mas só pelo fato da manicure tá pintando as 10 unhas tirar o borrado das 10 unhas e tá passando ele o esmalte de baixo já deu um pouco uma secada não precisa ser totalmente, tá? eu passo o top coat em todas as unhas faço numa mão passei o top coat tiro o excesso deles tem vídeo aqui no meu Insta aqui no meu feed pra vocês verem passei o top coat vou tirar o excesso vou colocar na cabine 60 segundos eu deixo na cabine e depois mais 30 segundos o que dá 1 minuto tirei a mão da cliente da cabine o esmalte já está seco não precisa tirar a goma ele não fica grudento ele não fica nada meninas ele fica normal o esmalte por que que eu falo que essa técnica ajuda algumas clientes? de cada 100 clientes que a gente faz tem 3 ou 4 clientes que a técnica não vai dar certo que o esmalte vai descascar só que das 100 clientes que a gente atender eu tenho certeza e garanto pra vocês que pelo menos 80% das clientes o esmalte vai durar 1 semana 10 dias vai durar 9 dias vai durar 8 dias então ou seja se uma cliente que reclama que ela pinta a unha no dia e no outro dia está descascada a pontinha com esse top coat aqui isso não acontece meninas e outra coisa que também eu estou tendo muito estou recebendo muitas coisas muitas perguntas aqui das meninas ah eu passo ele em cima o esmalte enruga quando vocês passarem em cima do esmalte vocês tem que lembrar se o esmalte está grosso se o esmalte está misturado com óleo de banana se o esmalte está no restinho então quando vocês forem usar essa técnica dê prioridade para os esmaltes mais novos tá isso facilita bastante outra coisa você cobra mais né cobro cobro por que nas minhas clientes de pacote eu cobro 5 reais a mais de uma cliente que não é de pacote eu cobro 10 ele dá trabalho pra passar? não não dá trabalho pra passar ele dá trabalho pra tirar porque você tem que aguardar uns 15 minutos 10 minutos eu acredito que já é suficiente encharcar o algodão com acetona em todas as unhas enrolar com papel alumínio não precisa lixar em cima não precisa passar nada de polidor só depois o esmalte sai inteirinho como se fosse uma casquinha tá meninas então assim é bom pro cliente? é bom a manicure tem um pouquinho de trabalho? tem só que o cliente sai satisfeito e outra coisa por que também cobrar a mais? esse vidro aqui ele não precisa tá cobrando muito caro esse vidro aqui meninas ele rende muito muito vocês assim é de perder a conta em quantas clientes que vai ser usado tá? uma dica legal não usem no pé porque não tem necessidade de alguém pintar o pé e querer passar isso daqui vai dar muito trabalho pra tirar e automaticamente o pé das clientes geralmente o esmalte dura mais então não tem necessidade outra coisa importante quem me segue aqui e faz banho de cristal não passa ele em cima porque quando vocês forem retirar o top coat vocês vão tá retirando o banho de cristal pelo fato de vocês encharcar a unha com acetona e papel alumínio então vocês vão tá retirando o banho de cristal junto então cuidem com isso tá? então assim meninas é uma dica fácil é uma dica simples eu sei que muitas de vocês estão perdidas muitas de vocês estão querendo entender como funciona ele vou postar aqui vídeo também já como que faz a retirada pra vocês verem como é prático só que assim meninas segue só o que eu estou falando pra vocês pintou a unha da cliente com esmalte que não esteja grosso que não seja três mãos de esmalte passa o top coat tira o excessozinho dele e bota na cabine a cliente sai satisfeita tá? esse produto aqui eu tenho a loja na venda na minha loja virtual tá? ele custa 30 reais vale muito a pena invista e outra coisa que me perguntam bastante esse produto sem a cabine ele não serve pra nada ele não vai secar o esmalte então vocês tem que ter o uso dele com a cabine tá? então assim meninas espero realmente ter ajudado vocês tá? e qualquer dúvida vocês sabem perguntem pra mim que eu respondo que eu vou conversando com vocês tá bom meninas? até uma próxima dica tchau 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 tchau